O meu coração seja aqui Juro que não tem pra ter Juro que não tem prazer Juro que não tem prazer Pra meu mal de te contar O meu mal de te contar Você me fez me dar Eu vou te amar Te amar Recomeçar Sem esconder Eu tô de vibração Nem se assim não acabou Você me fui apaixonado por você Reliberta Revalece O que não acabou O que não afudou Eu tenho que dizer que eu não vou te acontecer Pode acontecer Vai, vai Vamos no sorvete Vamos, vamos no sorvete Xô de boa É isso ai gente, vamos que vamos Vamos no sorvete